Na sessão desta quarta, sete projetos de lei foram ao plenário para discussão. Entre eles estava um elaborado pelo vereador Rudolf Polaco, do PPS, que passa a exigir do Poder Público Municipal o reaproveitamento de água e o uso de energias renováveis na construção de obras pagas com o dinheiro do contribuinte. O projeto trata o reaproveitamento das águas das chuvas, o aproveitamento da energia solar e também a arborização em obras públicas. Para que toda obra que vai ser construída ou reformada no município de Ponta Grossa, ela possua esses instrumentos, esses equipamentos, para que possa não só gerar uma economia financeira para o município, mas também um respeito aos ecossistemas e utilização dessas energias que possibilitem uma ótima qualidade de vida e também uma economia financeira às cofres de Ponta Grossa. Outro projeto que chamou a atenção foi criado pelo vereador Vinícius Camargo, do PMB. O texto altera uma lei atual que, em 2013, criou vagas para carros dirigidos por gestantes. Com a mudança provada pela Câmara, estas vagas serão pintadas de cor de rosa. A ideia do projeto, da emenda do projeto, é que as pessoas possam identificar essas vagas. Por ser uma lei desde 2013, já tem aí quatro anos que ela existe e as pessoas não conhecem. Eu mesmo não conhecia ela, achava que a lei não existia. No primeiro momento pensei em propor ela, daí eu já vi que ela já existia. Então a ideia de caracterizar essas vagas, tanto em vias públicas quanto em estabelecimentos particulares, comerciais, é a ideia das pessoas terem a ideia do benefício e de quem faz jus a essa vaga poder utilizar da melhor forma possível. Então a ideia de caracterizar essa vagas, tanto em vias públicas como em vias públicas.